oi meu amigo minha amiga nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer um cisne com caixa de leite e toalha essa é a maneira mais fácil e econômica de fazer um cisne de cimento nesse vídeo mostrar passo a passo para você poder fazer o seu na sua casa também tá ok vamos lá então E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto